Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo com duas receitas muito boas e low-carb para você. E hoje a gente vai fazer duas receitas que são um completo sucesso. Uma é a panqueca low-carb e a outra é o pé-de-moça low-carb, uma receita típica junina. Então é uma receita salgada, uma doce, as duas são muito boas. Se você gosta de receita e de comer bem, já deixa o seu like aqui no vídeo que a gente vai te ensinar como se faz essas duas delícias. Bom, então a gente vai começar fazendo o nosso pé-de-moça low-carb, tá certo? O pé-de-moça, para quem não sabe, é uma receita típica junina, não é o pé-de-moleque, é um pouco diferente. O pé-de-moça leva chocolate na massa, na verdade a gente vai usar cacau em pó. Vamos lá! Eu vou consultar aqui o nosso flyer pessoal com todas as instruções. Depois eu te conto como você consegue um flyer desse também. A gente vai começar misturando todos os ingredientes que o Guilherme vai falar para mim aqui em uma panela que vai depois ser levada ao fogo. Então eu vou falar os ingredientes. Aqui no flyer pede 200g de amendoim sem casca. Aqui a gente recebeu 400g e depois a gente vai falar porque que a gente recebeu, então a gente vai fazer a receita dobrada utilizando 400g de amendoim. Aqui é o amendoim torrado sem casca já no caso. E sem sal. E sem sal também porque é uma receita dulce. A gente precisa de meia colher de sopa de manteiga. Meia colher de sopa, então a gente vai utilizar uma colher cheia de sopa. Aí na sua tela agora estão aparecendo os ingredientes dobrados, que é o que a gente está usando de fato para fazer a receita. Aqui pede também 100g de eritritol. A gente vai usar 200g de eritritol. 5g ou 1 colher de chá de cacau em pó. Então aqui temos nossos 10g de cacau em pó, é praticamente uma colher de sopa cheia, As duas colheres de chá. É um pouquinho mais, né? Colher de sopa, mas vai ficar bem bom. Agora, antes de adicionar os outros ingredientes, a gente vai dar uma leve misturada nisso tudo no fogo, tá? Só para derreter a manteiga e misturar um pouco isso. Depois a gente vem com os nossos dois outros ingredientes. Pode ser um fogo bem baixo, né, Nuno? Pode ser um fogo bem baixo. A ideia é só mesmo derreter a manteiga e misturar levemente. Agora que a gente misturou tudo, o próximo passo, assim como no nosso Superflyer, é acrescentar o creme de leite, mexer bem e acrescentar goma xantana. Bom, o creme de leite, aqui a gente vai utilizar uma xícara, que é cerca de uma embalagem mesmo, 200ml. Eu vou desligar o fogo enquanto eu tiro o restante do creme de leite daqui de dentro, porque eu vou raspar bem aqui. E agora que o Rony adicionou o creme de leite, a gente vai acrescentar goma xantana. Isso, antes eu vou dar uma misturada aqui pra deixar a mistura homogênea e aí adicionar goma xantana, que é o último ingrediente. Goma xantana, pra quem não sabe, serve pra dar consistência às receitas na qual ela é adicionada. Mas, senhor Tanquinho, goma xantana não é carboidrato? Vai me tirar da cetose e vai me fazer engordar dezenas de quilos? Não, não precisa se preocupar com isso. Até porque a gente vai utilizar apenas meia colher de chá. Pra receita toda, que é muita coisa, né? Como você viu, já foi 400g de amendoim e mais 200g de creme de leite, então meia colher de chá nisso tudo não deve ser motivo de preocupação pra você. E também, se você não tivesse goma xantana à disposição, você poderia simplesmente não utilizar nada. Mas a gente acredita que a textura assim fica melhor, fica mais parecida com o pé-de-moço original. Sim, é um ingrediente que vale a pena ter em casa, porque dá pra usar muita receita como espessante e pra melhorar a consistência de várias receitas que você for fazer na sua casa. Também a gente vai deixar ligado um pouquinho o fogo pra evaporar um pouco a água, né? Principalmente do creme de leite. Também vai ajudar a dar uma consistência mais firme ao pé-de-moço. Bom, agora que a mistura já tá um pouquinho mais grossa, eu vou... Adicionar a goma xantana, misturar até ficar homogêneo, espalhar toda a goma xantana. E então depois a gente vai colocar tudo em uma forma untada, tá? Pode untar com óleo de coco, manteiga... Então você mistura a goma xantana na mistura toda, deixa evaporar um pouquinho, ficar um pouquinho firme, aí coloca na forma untada e depois faz o que com essa forma? Ainda a gente vai levar à geladeira, porque é justamente pra endurecer a mistura e depois a gente vai desenformar e cortar. Na verdade ela provavelmente não vai ficar tão dura assim, mas ela fica com uma textura meio consistente ao mesmo tempo em que mole. Como se fosse uma espécie... não é cremosa a palavra, né? Não. Ela fica consistente e macia ao mesmo tempo, realmente é uma coisa inigualável. Continua assistindo o vídeo pra você ver um pouquinho de como fica essa textura e como que fica a cara final do nosso pé-de-moço. E também continua assistindo porque a gente já vai gravar panqueca, né? Com certeza é uma receita maravilhosa. Uma receita muito fácil, muito gostosa, todo mundo vai gostar. Aí a altura do pé-de-moço vai depender da sua forminha, né? No caso aqui a gente tá fazendo com uma forma meio estreita, as barrinhas vão ficar meio altas, né? Mas o resultado final vai ser um pouco mais alto, do que se fosse uma forma grande. Aqui, pessoal, não sei se tá dando pra ver, ele ainda tá mole, a gente vai levar à geladeira antes que queira em minha mão. Agora é a hora da panqueca low carb, a panqueca mais querida do Brasil. Essa receita é tão boa que quando a gente deu pra nossas famílias, sem falar que era low carb, eles nem acreditaram que isso podia ser algum tipo de comida de dieta, né? Não, é verdade, a gente não tá falando isso só porque a gente tá fazendo. Ela realmente ficou muito parecida com a panqueca original. E claro, né, vai depender bastante do recheio que você colocar pra ela ficar gostosa. E os recheios das panquecas geralmente já são low carb, né? Porque muitas vezes é carne moída, ou frango, frango com catupiry, legumes. É muita coisa que é low carb mesmo, então as pessoas nem percebem. Então vamos começar. A gente vai precisar de ovo, um ovo por panqueca. Aqui eu vou fazer já duas panquecas. Vai precisar também de uma colher de sopa de farinha de amêndoas por panqueca. O pessoal quer saber se pode usar farinha de coco, farinha de frango, farinha de amora, farinha de berinjela. O que pode usar no lugar da de amêndoas? Ah, na de amêndoas com certeza eu acho que funciona a de coco. Mas essas outras mais exóticas eu já não daria tanta certeza. Não sei dizer. Acho que não. No caso da farinha de coco, provavelmente você teria que usar um pouco menos dela. Ou então usar um pouco mais de creme de leite, que é o nosso próximo ingrediente. Porque ela é uma farinha mais seca, que absorve mais líquido, incorpora mais. No caso, a versão que a gente mais gosta é com farinha de amêndoas mesmo. É, na de coco também você poderia utilizar um pouquinho, tipo uma colher de chá ou uma colher de sopa de água também. Que é uma estratégia que a gente usa para fazer a nossa receita do pão low carb de frigideira. É verdade. Justamente porque a de coco incorpora mais a água. Exatamente. A gente quer a mais seca. Agora... Vamos falar do queijo ralado, né? A gente está usando uma colher de sopa por panqueca também. No caso, estou usando queijo parmesão. Provavelmente poderia ser outro queijo também, tipo mussarela. Eu acho o parmesão mais saboroso e essa é uma escolha que a gente gosta de fazer na fase da panqueca. Fica a massa bem gostosa. Também, no caso, a gente está usando parmesão mais in natura aqui, ralado. Não aquele comprado no mercado em saquinha. Mas também funcionaria aquele lá. Se você só tiver acesso a ele, a gente já fez e funciona. É, no caso, a gente vai te falar porque a gente escolheu esse e porque veio esse na caixa. Já vamos falar sobre a caixa. E aí, uma colher de sopa de creme de leite por panqueca também. Então, você vê que é super simples. É um de cada coisa. Uma colher de sopa de creme de leite, queijo ralado de farinha de amêndoas e um ovo. É um de cada, mistura tudo e taca na frigideira. Não é isso? É muito simples, muito fácil. Claro, se você quiser fazer grande quantidade, você poderia misturar tudo isso, por exemplo, no liquidificador ou em um grande pote e já fazer panqueca para toda a família de uma vez. O segredo está na hora de você pôr na frigideira. Você pôr uma quantidade que apenas cubra o fundo da frigideira, para ela ficar bem fininha, que é a ideia de toda panqueca. Isso. Se você colocar muito de uma vez, vai ficar uma massa meio moleiga no meio. Não vai ficar homogênea, firme, fininha, igual a poteca tem que ser. E a nossa instrução diz exatamente isso. Mistura tudo, coloca na frigideira quente, untada ou com antiaderente, esperar firmar, virar e depois... Se deliciar. Exatamente. Você espera a massa firmar. Depois que ela firmar, você vira ela para dourar dos dois lados. Então, aqui é a nossa primeira. A gente já virou ela, já dourou de um lado, como dá para ver. Agora ela está dourando do outro. E a gente vai fazer a outra panqueca, aqui numa frigideira maior, para ela ficar ainda mais fininha. A gente achou que essa daqui poderia ter ficado mais fina também. A gente está fazendo ao vivo para você, então a gente não está tirando a panqueca que deu menos certo. Essas vão ficar gostosas. Essas vão ficar gostosas, claro. Mas a gente quer fazer uma mais fina ainda para mostrar para você como que pode ficar a sua panqueca low carb. Hum! O cheiro está muito bom. Elas estão ficando muito prontas, né? Essas panquecas estão com cheiro ótimo. Falta só a segunda aqui, tá? Já está ficando pronta. E a gente já volta para mostrar para vocês como que ficaram as receitas. Inclusive, a panqueca vai ter um recheio inusitado. Então, vamos mostrar como é que ficou. Bom, tanquinho e tanquinha, agora está feita a panqueca e feito o pé de moça. O pé de moça ficou bem bonito. Aqui ele está como se tivesse um bloco único, né? Mas a gente pode cortar para fazer várias barrinhas, que é o título tradicional de serviço sobre mesa. Exatamente. E aqui as panquecas, a gente recheou elas. E parece o quê esse recheio? Bom, pode até parecer carne moída. Mas não. Não é não. Na verdade, é o pé de moleque. A gente tirou, recheou para fazer uma versão doce da panqueca low carb. Então, como muita gente já tinha pedido a versão doce, a gente fez a versão normal. Com recheio doce, agora a gente vai provar. Vamos lá ver como ficou a panqueca. Ficou perfeita. De comer, rezando, ajoelhado. Ficou muito, muito bom. Essa mistura de sabanhas ficou incrível. Eu não esperava que ficasse tão bom. Realmente, a mistura ficou ótima. Eu, particularmente, adoro essa dualidade de um pouco doce e um pouquinho salgado, né? Porque, afinal, foi queijo ralado na massa da panqueca e, por isso, ficou levemente salgada. E a textura que o amendoim dá a tudo é perfeita. Tudo se complementa divinamente bem. Nossa, foi muito boa essa ideia. Não sei como a gente nunca tinha dito antes. Ficou muito bom. A panqueca não é muito salgada, né? Mesmo com o queijo ralado, ela tem só o suficiente para acentuar o sabor do amendoim. Igual quando você come com a paçoquinha, você tem um pouco de sal na fórmula para acentuar mais. E acho que foi isso que aconteceu no caso. Exatamente. Ficou muito, muito bom. E agora só falta dizer para o pessoal como que eles podem receber uma caixa igual a que a gente recebeu para fazer receita em casa. Bom, na verdade, esse é o Box Low Carb, o nosso clube de assinatura. O maior clube de assinaturas de receitas low carb do Brasil. Esse é um projeto nosso que a gente gosta muito, tem muito carinho, porque a interação com as pessoas é muito bacana, né? Que elas fazem as receitas, mandam foto para a gente. A gente pensa nos ingredientes com carinho, dá brinde também. Então é muito legal chegar na casa das pessoas, os ingredientes já na quantidade certinha, fracionada, igual a gente mostrou aqui. E aí, se você quiser saber mais sobre esse projeto, como que você pode fazer parte, ver se é para você ou não, clica no primeiro link da descrição. Lá tem uma página com tudo o que você precisa saber. Aí você clica lá, lê tudo, entende os planos, tem frete grátis, todos os planos, vitalício, está rolando essa promoção agora. Então você clica lá, entende quais são os planos e começa lá, testa por um mês, depois você não gostar, você cancela. Mas é legal testar, porque eu acho que é o caminho sem volta, é muito bom com essas receitas. Com certeza, receber esse tipo de coisa na sua casa, você vai ficar viciada nessas receitas maravilhosas. Então, resumindo, box low carb, duas receitas todos os meses na sua casa, clica no primeiro link aqui na descrição para conhecer mais sobre esse projeto. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui, a gente espera que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, ajuda a gente pra caramba, leva tipo um segundo para você. Também se inscreve no canal que tem vídeo novo toda segunda e quinta. E aqui do lado tem um vídeo para você ver depois que acabar esse daqui, daqui a poucos segundos. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Pode ir lá ver. Muito bom o que é isso.